Depois de mais um final de semana com protestos em todo o país contra o governo federal, partidos de esquerda e ex-aliados do presidente Jair Bolsonaro elaboram aquele que está sendo chamado de super pedido de impeachment. Organizado, esse plano está sendo organizado desde abril por presidentes de partidos como PSOL, PT, PCdoB, PDT, PSB, Rede, PV e Cidadania, que tem liderado aí essas discussões e agora mais recentemente também ganhou a adesão de ex-aliados do presidente Jair Bolsonaro como os deputados federais Alexandre Frota e Joyce Hasselman. E o discurso oficial, Paulo, é que por se tratar de uma iniciativa supra ideológica o pedido tende a ganhar força. Super pedido de impeachment contra Bolsonaro. Lista para mim o seguinte, você está falando de que partido? Sol, 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 PT, PCdoB, PDT, PDT, PSB, Rede, Rede, PV, Cidadania, e o P. E quem? O P. O que é isso? Tem um partido aqui, o P também. É o PP? E aí a gente tem... Peraí, que aí tem duas forças importantes. Frota... Isso, que é do PSDB. É unidade popular. Nada ideológico e nada oportunidade. Unidade popular. Isso é super. Supra partidário. Olha, agora... Não, não é supra, é super. É piada ter o pedido. A cúpula desses partidos aí não quer. O PT não quer o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Não há nada sério e honesto intelectualmente pedindo isso. A história é o desgaste político. Um pedido de impeachment, Paulo, ele é apresentado formalmente, quando é o pedido, em comum acordo com o presidente da Câmara, com o vice-presidente da República, e que será o futuro governo, não só o futuro presidente da República, mas o futuro governo. É diferente. Quando eu digo o governo, é acomodar os interesses do Congresso Nacional, esses interesses que votam. E não há aí nenhuma conjuntura que possa levar ao impeachment. Primeiro o crime praticado, depois o apoio popular e terceiro voto no Congresso Nacional. Não há nenhum disso aí. Mas há tentativa de fazer um desgaste. E esse é o discurso. O PT quer mesmo que o presidente Jair Bolsonaro continue no cargo, levando para as costas do presidente a pandemia, toda a pandemia, e depois, no final, disputar a eleição com mais chances. Então, não há um pedido sério de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Há uma liberalidade ali. Qualquer um pode chegar lá e apresentar um pedido de impeachment do presidente. Não há o pedido de impeachment, como foi acertado nos anteriores.